Um dos principais problemas em São Leopoldo quando vem as fortes chuvas é o entupimento das bocas de lobo. A Prefeitura Municipal e o SEMAI realizaram uma operação para a limpeza dos mesmos no centro da cidade. O problema de escoamento da água no centro da cidade está sendo resolvido pelo CEMOV e pelo SEMAI com a limpeza de bocas de lobo. Segundo o secretário da CEMOV, Sandro Cássio, a Prefeitura está fazendo o seu papel e nada adianta se a população seguir despejando lixo de forma incorreta nas ruas. Delmaras Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão.